Uma tarde de domingo Eu falei, eu meti, eu sou rei, eu sou rei dizendo Eu falei, eu meti, eu sou rei, eu sou rei dizendo Que ela mora no meu peito Eu moro vizinho a ela Eu fico desse jeito Pensando nos beijos, nos carinhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Foi numa tarde de domingo Com alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração tristonho Enciumado, morrendo de amor Eu falei, eu meti, eu sou rei, eu sou rei dizendo Eu falei, eu meti, eu sou rei, eu sou rei dizendo Foi numa tarde de domingo Com alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração tristonho Enciumado, morrendo de amor Eu falei, eu caro, caro, Carolina Bela Carolina, caro, caro, Carolina Bela Carolina, caro, caro, Carolina Bela Carolina, caro, caro, Carolina Bela